Fala pessoal, pessoal, pedi de muita gente aqui no nosso Instagram, eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, se você não nos segue, siga aí pessoal, compartilha esse vídeo para que possa alcançar outras pessoas. Pessoal, esse aqui é o famoso cantinho do tempero que a gente vende e muito, olha só, o pessoal quer saber as medidas e como são montados, pessoal, a profundidade é 12 centímetros, altura 60, largura 60. Pessoal, é simples, pessoal, essa parte aqui, ó, da frente, você corta a mesma medida dessas tábuas aqui do meio, aqui tem 30 de altura e 35 de largura, pessoal, tem que ser essa medida, senão não dá certo. 30 de altura e 35 de largura aqui, ó, onde vai ficar papel toalha, papel insufilme, papel alumínio, aqui, ó, e aqui eu coloco uns ganchinhos para colocar concha, alguma coisa espendurada aqui, colocar um pano de prata aqui, entendeu, pessoal? Então, é simples, a medida dele, 60 de altura, 60 de largura, a profundidade é 12, e aqui, pessoal, 35 e 30 de altura, tá? Então, não tem erro, pessoal, a montagem é muito fácil, tá? A montagem é tudo aqui, ó, aqui tá os tapas furos, tampando, tá? Você pode fazer isso aqui, pessoal, chama tubo de cabideiro, ele é oval, ó, tem um que ele é quadrado, esse aqui é oval, redondo. Então, você vai comprar isso aqui, aqui já vem um suportezinho de colocar ele, tá vendo? Aqui tem as cantoneirinhas, duas cantoneiras, pessoal, é o suficiente, não precisa mais, tá? Então, é, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a montar aí um, é, é muito simples, você monta aqui essa parte aqui do meio aqui por cima, aqui, ela vem aqui por baixo, parafusando aqui, essa parte daqui. Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí, pessoal, para que possa alcançar outras pessoas. Obrigadão! Obrigadão!